Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Pessoal, escala aí, é isso mesmo Aquele aplicativo, né? Fantasy Game, por rodada Onde você paga o valor da mesa Normalmente é 1, 2, 3 ou até 5 E tem algumas mesas gratuitas E aí você tá disputando a mesa, né? Normalmente determinados jogos Por exemplo, brasileiros na Libertadores Ou até mesmo a rodada inteira E aí você escolhe os seus jogadores com até 100 mil, né? De valor E aí você monta o seu time Se você vencer, você pode ganhar 80, 100 Depende muito do valor que você pagou pra entrar Mas é um grande negócio É uma moeda virtual Que você, quando você faz o cadastro Você ganha 20, 30 escalaicões E aí você consegue administrar esse valor Se você conseguir ganhar um bom valor Você consegue trocar Inclusive essa semana, galera Vai ter resgate, tá? Pessoal que já juntou um monte de escalaí Vai poder resgatar por dinheiro real Dinheiro físico, tá? E além disso, tem a opção de comprar também Enfim, né? Eu acredito que o escalaí Tem muito estilo de um poker assim, tá? Então, galera Se você ainda não conhece o escalaí Vem comigo Lembrando que eu vou deixar no card aqui O vídeo falando como Ensinando como jogar o escalaí Beleza? Então, esse vídeo aqui é pra falar Da rodada número 20, né? Que é a rodada que vai começar agora No meio da semana, né? Então, primeira do segundo turno Então, sem mais delongas Já vou mostrar a tela do meu celular aí, ó E a gente já vai mostrar a rodada Beleza? Já deixa o like, então, galera Se inscreva no canal Muita novidade por aí Beleza? Então, vamos lá, galera Tá aí, ó Rodada... Vou só mostrar pra vocês aqui, ó Que a rodada 19 ainda tá em andamento Aqui, ó A gente tá com três times aqui Beleza? Tamo um com 64 Um com 53 E outro com 42 É... A rodada 19 Eu não consegui fazer vídeo Mas eu estou sempre jogando, tá? Então, tá aqui, ó Por enquanto, galera Vamos ver aqui, ó Por enquanto, a gente tá em quarto lugar Quarto, não Sexto lugar Sexto Tamo bem colocado Eu acho que ainda falta ainda alguns jogadores pra hoje Mas, de qualquer forma Acredito que vai dar pra gente ganhar um... Alguns escalaês aí Beleza? Mas eu vim falar da vigésima rodada Então, vamos lá, galera Que é o seguinte, ó Já tá rolando aqui, ó Oitavas da Liberta Faltam 192 horas, né? Porque ainda vai demorar ainda pra fazer esses jogos Mas aqui, ó Rodada 20 Falta um pouco tempo Faltam 48 horas De acordo com o horário que eu fiz aqui Então, vamos lá, ó Tem aqui todos os jogos Lembrando que pra você participar É três escalencões Então, vem jogar com o Zord Vem me enfrentar aí E, além disso, tem aqui, ó Premiação pro primeiro 80 Segundo 40 Terceiro ao décimo 10 E décimo primeiro ao vigésimo 5 Beleza? Então, vamos lá Vamos entrar na mesa Lembrando que a gente tem Cem mil pra poder escalar Aí tá o mapinha aqui, galera Eu gosto de jogar muito no 4-3-3, tá? Só que nessa rodada Eu vou no 3-4-3 Pronto Então, vamos no meio campo aqui primeiro Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos de... De Zé Rafael Bahia Internacional Zé Rafael Monstro Vamos com os caras monstros Vamos de Patrick também Lembrando que se a gente gastar muito aqui Depois a gente tem que economizar, hein? Patrick Beleza? Agora na zaga é o seguinte Jeromel Que é mito Vamos de Everton aqui também Vai faltar dinheiro Tô sentindo Aí, ó Já escalamos 4 jogadores Já gastamos 49 mil Agora tá na hora da gente economizar Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui nos goleiros E ver o mais baratinho O Saulo, né? Saulo Apesar que ele joga contra o Palmeiras Fora Mas Nesse caso A gente tá indo mais pelo valor do jogador Tá? Quem mais? Marcelo Oliveira Será que joga? Emerson Santos Eu sei que joga Ele é mais barato Quem mais? O outro zagueiro é o Kahneman, né? Deixa eu ver quanto que ele custa Eita 10 Tá bom Então, vamos lá Temos 32 para 4 vagas Então, vamos arrumar um atacante baratinho aqui Né? Quem seria um atacante baratinho? Vamos ver aqui Hernan Barcos Contra o West Team O problema é que eu coloquei vários Zagueiros do Grêmio, né? Jonathan Alves suspenso David Banco Bremer Lincoln Vamos de Lincoln E Mais um Baratinho Vamos de Uribe Bom, aí sobrou 19 para 2 posições, né? Então vamos ver o que a gente tem de melhor aqui Aqui, ó Matheus Fernandes Rouba muita bola E aí sobrou 11 Vamos do maior para o menor agora Vamos de Everton Lembrando que tem várias opções, né galera? Eu tô Montei aqui, ó Montei um time bacana Sobrou 611 Então tá aqui, ó Saulo, Jeromel, Emerson Santos Walter Kahneman Zé Rafael, Patrick Matheus Fernandes Everton Everton de São Paulo Everton do Grêmio Lincoln e Fernando Uribe Dá pra fazer várias combinações aqui, galera Então vamos colocar aqui, ó Zord Games, né? Pra saber no que sou eu Tá? Lembrando, galera Que é o seguinte Eu É Eu escalo o time aqui Pra vocês terem uma noção, viu galera? Depois eu escalo outros também Mas tá aqui já, ó Zord Games Já tá jogando a mesa dele Tamo com 5 pessoas jogando Então, galera Vamos participar do Scalaí O Scalaí, galera É muito top, tá? Você vai ver que assim É E provavelmente é o seguinte O cartola vai terminar E o Scalaí vai continuar Porque o Scalaí Ele tem jogos da Champions Ele tem outros campeonatos Tenho certeza que vai ter Então O Scalaí vai ser o ano inteiro Então já fica familiarizado Já consegue ganhar um dinheirinho aqui Pra depois você conseguir resgatar Então aproveita Que ainda tá no começo Avisa pro seu amigo Qualquer dúvida Manda nos comentários aí Que eu mando pro pessoal do Scalaí Beleza, galera? Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Pela moral e é nóis Valeu, falou Até mais Tchau, tchau